A gente vai falar ainda de mais ajuda, só que agora para o estoque do Banco de Sangue de Teresina, que está numa situação crítica, mas muito crítica mesmo. E a instituição também está fazendo um apelo para as doações, especialmente para o tipo O negativo. A proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, preocupa a população e autoridades de saúde do Piauí. O Estado já registrou duas mortes pela doença em 2024. Além de representar um risco à saúde pública, a doença também é um entrave para as doações de sangue. Desde dezembro do ano passado, a Câmara de Conservação de Sangue da GSH Banco de Sangue está escassa, assim como a sala de doações, que na maior parte do tempo está vazia. Isso acontece porque, desde o aumento do número de casos de dengue em Teresina, houve uma redução de 80% nas doações. Naila é responsável pela captação de novos doadores e relata que a situação é preocupante. O atual estoque de sangue é suficiente somente para atender aos pacientes que já estão internados. A gente está nesse quadro porque a cada 10 internações, um paciente vai precisar de uma bolsa de sangue. Então, isso é realmente uma emergência. E no quadro atual do Brasil e aqui em Teresina, vem se acarretando também com os quadros de virose e, principalmente, de dengue. Nós atendemos cinco hospitais na cidade, inclusive esse grande polo, que é o Hospital São Marcos. E a gente não tem a falta, vamos dizer assim, o paciente não vai ficar sem o sangue. Ele vai ter o sangue. O que gera é a demora de ter essa bolsa de sangue para realizar a transfusão com o menor tempo possível. Pessoas saudáveis com idades entre 16 e 69 anos e que pesem no mínimo 50 quilos podem ser doadoras. A doação de sangue ocorre em quatro etapas. Acompanhem. A primeira etapa para realizar a doação de sangue é chegar até a recepção com o documento original com foto e apresentar a recepcionista para fazer o cadastro. Em seguida, o doador vai entrar por essa porta aqui, onde ele vai realizar a segunda etapa da doação, que é a triagem. Onde serão feitas várias perguntas, como peso, altura, demais medições e também algumas perguntas de cunho pessoal. Vamos andar mais à frente, porque nós temos a sala de coleta. É aqui onde o sangue do doador vai ser coletado. O doador vai sentar numa poltrona como esta e em mais ou menos 15 minutos vai ser realizada a doação de sangue. É sempre bom lembrar que é preciso o doador estar sempre muito bem alimentado. E após a doação chegou o momento da última etapa, que é o lanche para quem veio aqui exercer esse ato de solidariedade. São vários os motivos que te fazem ali ser um doador de sangue, como o exercício da solidariedade, de você poder ajudar ali o próximo. Lembrando que um doador de sangue pode salvar mais de uma vida. Então, essa corrente de amor é muito importante, que vai ajudar ali a salvar muitas vidas. Então, a gente está solicitando realmente essa convocação direta para você que é doador e você que não é doador, pode vir aqui no GSH Banco de Sangue de Teresina, de segunda a sábado, de 7h a meio-dia e 30h, munidos com seu documento com foto e alimentado para realizar essa doação. Pois é, Manuel Pereira fez questão de mostrar cada etapa do processo de doação até o finalzinho ali, onde é entregue um lanche aos doadores. A gente também ouviu o relato do doador Luan Rodrigues, que falou um pouco sobre esse ato. A pessoa tira um pouquinho do tempo dela, vai ali, ele também é doador de medula óssea, que eu fiquei sabendo. Então, meus parabéns a esse ato de fato, que é de amor, de doação, porque você se doa pelo outro. Então, meus parabéns a esse ato.